O Estado de Minas Gerais surgiu em 1720, a partir da divisão da então Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Localizado na região sudeste, ocupa uma área de quase 600 mil quilômetros quadrados e sua população total é de 20 milhões e 700 mil habitantes. Organizado em 853 municípios, os cinco mais populosos são Belo Horizonte, a capital, com aproximadamente 2 milhões e 400 mil habitantes, e Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora e Montes Claros. Dentre as características naturais, o Estado é um encontro de três biomas, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. Vale destacar também seu relevo, que apresenta altitudes que variam, em média, entre 900 e 1.500 metros e que servem de nascente para inúmeros rios, como São Francisco.